Salve galerinha do Jogos em Programação, vamos continuar aqui com o Arduino, dessa vez a gente vai estar vendo um display LCD, esse display ele se comunica com o protocolo I2C, a gente vai estar vendo isso mais para frente, por enquanto a gente vai só utilizar as funções básicas dele aí né, para a gente poder estar aprendendo e colocar nos nossos projetos né, colocar um visual mais legal com esse display, então beleza, inicialmente eu vou colocar aqui todos os pinos analógicos do Arduino, a gente vai ligar as primeiras entradas do nosso display, são quatro entradas para poder usar o módulo de 4 bits, vamos utilizar essas quatro entradas, também vamos utilizar aqui o Enable e o RS, as duas primeiras portas do Arduino né, A0 e A1, a ligação do display é bem simples, a gente coloca o negativo aqui no VSS, vamos ligar também o RW que é o modo de gravação, a gente não vai utilizar, também vou colocar o VEE no negativo né, que é o controle de brilho do display, o VDD que é o positivo, aqui no sinal de positivo e é só isso, aqui tem o 13, depois 14, 15, 16, 17, 18 e 19 né, são os pinos do Arduino, vamos estar aqui chamando a nossa biblioteca LiquidCrystal.h, vai ser a primeira vez que a gente vai utilizar uma biblioteca, depois a gente vai falar sobre isso né, quem sabe até criar uma como exemplo, aqui eu vou criar o primeiro objeto, depois a gente também vai falar sobre criação de objeto, como é que funciona isso né, a linguagem C, eu já mostrei como faz aqui no Arduino ainda não, mas é a mesma coisa né, que é a mesma coisa que está programando em C, é o nosso objeto, a gente vai dar um nome para ele, vou chamar de LCD, o nome do nosso display e como parâmetro aqui né, como atributo, a gente vai estar enviando variáveis com o nome dos pinos do display, então tem aqui o RS, na sequência né, o enable, o D4, D5, D6 e o D7, belezinha, só que essas variáveis ainda não existem, a gente tem que criar elas né, então vamos lá, vamos utilizá-las como constantes, constantes eu já falei, são variáveis que dão um nome a valores né, elas só servem para isso, aqui a gente vai declarar como constante de tipo inteira e vai ser o seguinte, RS vai ser igual ao valor do pino do Arduino, no caso ali o primeiro é o pino 14, pino analógico né, o enable é o pino 15, coloquei tudo na sequência para ficar bem fácil, o D4 é o pino 16, o D5 é o pino 17, o D6 é o 18, deixa eu dar uma esticada aqui, e o D7 é o pino 19, que é o último, agora as nossas constantes estão declaradas, vamos utilizar a primeira função aqui que vai ser o print, escrever um texto ali, display liquid, fazer um teste, tá aí o nosso display, bacaninha, bem simples, simples, agora a gente vai utilizar no laço loop, vamos colocar um delay para esperar um segundo e vamos fazer com que o nosso display apague né, ele se limpe, utilizando lcd.clear, belezinha, ele mostra a imagem, espera um segundo e apaga, joia joia, beleza, vou mostrar outras funções aqui para a gente poder estar aplicando nos nossos projetos, sempre colocando o nome do objeto, ponto e a função que a gente vai solicitar, no caso aqui eu vou utilizar o scroll display left, ou seja, o nosso display ele vai percorrer no sentido da esquerda né, deixa eu diminuir aqui o delay, e vamos fazer um teste, esse efeito é bem bacaninha, utilizado em letreiros aí, a gente vai começar um programa, tem vários outros efeitos né, guarda um instante, coloquei a velocidade muito rápido, mas deu para entender, vamos trocar aqui para right, obviamente ele vai estar indo para a direita, deixa eu mudar o valor aqui para 200, vamos testar também, joinha, tá voltando, e é isso aí, dá para fazer alguns ajustes, deixar do jeito que a gente quiser né, o importante é conhecer a função, bacana, bom, agora vamos para a outra né, vamos para a próxima, vai ser o cursor, o cursor vai ficar sendo exibido, se eu diminuir aqui que senão ele não vai aparecer, porque ele está no máximo, vamos fazer um teste, olha lá o nosso cursor, são 16 caracteres né, 16 por 2, ou seja, vou ter duas linhas, vamos para a próxima função, utilizar o blink, o blink também exibe o cursor, só que aí ele fica piscando né, fica um pouco mais legal também, para estar destacando algum texto, joinha, agora vamos para a próxima, vamos utilizar agora o homing, o homing vai fazer com que o cursor volte para o início do display né, belezinha, agora vamos estar exibindo ou não o display, vamos fazer com que ele pisque, utilizar o lcd.display e o lcd.no display, colocar mais um delay aqui, então ele vai mostrar, vai esperar, vai apagar, vai mostrar, vai esperar, vai apagar, e assim a gente tem um pisca-pisca aí do nosso texto né, joia, joia, bom aqui o nosso display está no começo, se a gente quiser colocar no centro, é só a gente fazer o seguinte né, ali no comecinho no setup, a gente coloca lcd.begin, vamos dizer qual é o tamanho do display, que tem displays de tamanhos diferentes, ele é de 16 por 2, 16 colunas por duas linhas né, as colunas são as letras, são 16 letras aí, caracteres por duas linhas, a função lcd.setcursor, a gente vai posicionar o cursor aonde a gente quer né, o texto vai começar aonde a gente quiser, vou colocar ali no 5 para centralizar, belezinha, passou um pouquinho, deixa eu voltar 2 aqui, testar de novo, joia, joia né, bem simples de entender, dessa forma a gente pode estar manipulando aí os nossos textos no nosso display, de uma forma bem simples com a biblioteca liquidcrystal.h, agora vamos pular de linha né, ao invés de usar a linha de cima que é o 0, vamos usar a de baixo que é o 1, se o display tivesse mais linhas ia adicionando né, vamos ver se funciona, bacaninha ó, pulou para a linha de baixo, tem mais segredos aí e funções desse display né, só dar uma verificada na biblioteca liquidcrystal, mas essas daqui são as principais, as mais legais né, bom, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido, quem gostou dá um like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito e até a próxima aí com mais programação para arduino, valeu galera hein, até a próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho